O serviço público funciona 24 horas por dia em todas as esferas. Se tratando de segurança, então, não dá pra piscar. Dentro dos presídios, toda uma estrutura cheia de regras e rotinas mantém um sistema que vai muito além das grades e dos muros altos. Por trás do ar do trabalho dos 4.200 agentes prisionais do Estado, também existem outros profissionais empenhados em manter o sistema de pé. Em um andar inteiro de um prédio comercial de Goiânia, funciona a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Muitas salas e departamentos. Por trás das telas dos computadores, gestão. Nós administramos o problema o dia todo. São mais de 100 unidades prisionais e todos os dias um problema diferente do outro em cada unidade. E a gestão é que tem a obrigação de sanar os problemas dessa área administrativa de todos os presídios do Estado de Goiás. Em Goiás, são 23 mil presos em todos os regimes. É preciso ter planejamento para cuidar de tudo e abusar da inteligência. Então, sempre a gente está em Brasília, com o PIS na mão, atrás de recursos, atrás de convênios. Nem sempre é dinheiro também, certo? Muitas vezes a gente recebe parcerias aqui que não envolvem recursos, mas que são parcerias que vão ajudar. Então, os modos, como eu falei para você, é criação de vaga, ressocialização, para que o preso que queira trabalhar, queira estudar, ele possa ter a sua oportunidade. Para se cumprir pena no Brasil, o preso pode passar por três regimes. O fechado, dentro da cadeia mesmo. O semiaberto, em que o detento tem que estar obrigatoriamente trabalhando ou estudando para sair do presídio e à noite volta para dormir. E o aberto, em que o preso tem que estar obrigatoriamente em casa no período noturno e até para viajar, precisa de autorização judicial. Há cinco anos, chegaram em Goiás outras formas de cumprimento e fiscalização dessas penas. A exemplo disso é o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Nós estamos na central de monitoramento dos presos que estão com este equipamento aqui. E naqueles monitores mostram onde eles estão concentrados. O mapa da direita é a nossa concentração dos monitorados. Hoje a gente tem o maior número de monitorados na região metropolitana. Algumas cidades em Tumbiara, Porangatu, também Anápolis. E naquele do lado esquerdo, onde a gente verifica os pontos vermelhos, são locais onde os monitorados possivelmente tinham encontro. Pode ser avenidas que têm fluxo de ônibus, às vezes a região mais central, que é onde os monitorados normalmente trabalham também. Então, assim, normalmente onde o monitorado dá um encontro, o sistema gera um alerta para nós. O sistema funciona, é eficiente e ele tem todo o diagnóstico do monitorado. O botão antipânico é um outro tipo de monitoramento. Ele ajuda no cumprimento da medida protetiva pela Lei Maria da Penha. A mulher que se sentir ameaçada aperta o botão. E em poucos segundos o chamado aparece no painel da central. A gente entra em contato com a vítima, para ela procurar um local seguro, para ela não correr risco. E a gente entra também em contato com o agressor, para ele sair da área que o juiz determinou para que ele não se aproximasse da vítima. Existem falhas, mas no geral a medida cumpre bem com o que promete. São 3.800 presos monitorados. E segundo a central, menos de 2% deles voltam a cometer crimes. Foi o caso deste reeducando, que foi condenado pelo artigo 157, roubo à mão armada. Ele já ficou 3 anos preso, foi para o semiaberto e agora no aberto. Usar a tornozeleira eletrônica foi como ganhar um voto de confiança. Esse benefício da tornozeleira foi bom, porque eu pude ficar em casa, né? Tipo, eu tenho mais a liberdade de estar com a minha família, cumprindo os horários direitinho dela. Hoje em dia, esse homem tem uma vida nova. Se casou, tem filha e trabalha como barbeiro. Para fazer dar certo, o investimento é alto. 11 milhões e meio são gastos todos os meses, só com o sistema penitenciário. E esse valor não atinge apenas a compra de equipamentos, o preso e a manutenção dos presídios. Também é usado para capacitação do agente prisional. Só neste ano, 1.695 profissionais participaram da formação de vigilante penitenciário temporário. Eles passaram por cursos de tiro e direção defensiva. O governo federal investiu 70 bilhões de reais em Goiás para a construção de presídios. O de Planaltina está quase pronto e vai garantir pelo menos 300 vagas para presos. O presídio estadual de Novo Gama também está sendo construído e em fase final. Serão mais 300 vagas. E em Águas Lindas, mais 388 novas vagas. Para um futuro próximo, a administração penitenciária promete colocar em prática a conclusão de planos mais ousados. É a criação de vagas para o sistema. Hoje nós temos um déficit de 11 mil vagas, temos 11 mil, então temos um déficit de 50% e ele quer que nós tenhamos 5 mil vagas criadas neste governo, que seria 45% do total que tem hoje. É ousado. Nós temos 4.773 presos trabalhando. Ele quer que esse número chegue a 10 mil. Nós temos 1.089 presos estudando. Ele quer que esse número chegue em 2 mil. E aí E aí E aí E aí